Estou feliz por estar aqui a conversar convosco, a dirigir-me a todos vós e a dizer que esta obra vale a pena. Tudo o que fizermos, a começar pela nossa oração, que é indispensável, valerá sempre a pena, porque esta fundação, como disse há pouco, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Não tenho dúvida sobre isso. O padre Verenfried, que foi o fundador desta grande obra, ele foi um homem muito inspirado pelo Espírito Santo, um homem com o carisma da hospitalidade, do acolhimento, do sair do seu conforto, de se inquietar com a dor dos outros, de ir ao encontro dos outros. Só temos de fazer o mesmo e eu convido-vos a fazê-lo.